Primeiro-ministro Toru Matangrua Katoli Hirakne Banheira participa em debate com a renovação do Estado de Emergência e a Parlamento Nacional, quarta semana. Sef e o governo é até em situação de covid-19 e a província no Setangara Timor, Indonésia, lá com controle no Timor-Leste da Berhanessa Nação Vizinho e a possibilidade a torreta em transmissão vírus referê. E aí está o esforço, e aí está o apoio da autoridade sereniana, e aí está em sida da Unicida, e aí está fronteramente a bola de controle, mas 100% lá é garantizado. Satã, relacionamento familiar, dependência, sobrevivência, caso e caso que eu tenho que ler. Segundo, número de casos no IBGE em TTM, descreve totalmente a bola de conhecimento, base, danos promenores da bola, mas da forma como a corona, que pode ser colher, não sei o colher, a torreta faz ida, é um total descontrolo. Então, o fator, o risco, o apoio da ida e a possibilidade da contágio local no comunitário. E a debate no Vice-Ministro do Interior, António Armindo Moça, informa, pessoal de segurança sereniana colocou na posto de segurançafone, não foi identificado ou não, onde evita a população haca de fronteira, ilegalmente. E aí, da Sian, isso quase iria a emanar-me a calação da uma amabilidade, quase iria a aposidade, não exigir. Nós falamos que a gente está em sus fatigas, como isso que trabalha com a existência de segurança. E a parte de segurança ou defesa de seis pontos em suas fronteiras. E eles estão emissas de um trabalho público no momento de trabalho para frente. E ainda não precisam de um trabalho público em algum lugar. Eles têm identificar a gente que está acontecendo e os lugares estão certos. E isso não é uma coisa que acontecem. Eles desculpem a gente pela nossa família. O governo continua o esforço onde reta apoia o seu parceiro CIRA. Nunebela cria condição para pessoal segurança e a fronteira. Hanese nga riposte o fon apoia botas no material CIRA Seluk. Sirale Fatima, Zaimi dos Santos, GMN.